Fala aí pessoal, olha eu aqui novamente, um pouco sumido aqui dos vídeos longos né, aqui do YouTube Domingão, dia bonito pra caramba, olha só como é que tá o dia hoje Vamos começar a aventura hoje, tô começando aqui fazendo essa minha atividade física aqui Pra quem me acompanha nas outras redes sociais, sabe que eu tô fazendo diariamente E é de lei, mas hoje tá rolando Curta Italkaya, vamos dar uma olhazinha lá pra ver como é que tá Essa festa rural aqui perto da praia, olha aí como é que tá, tá com a sua hoje Ai bonito pra caramba né, o dia tá lindo, vamos nessa Aí fui caminhando pra casa, tomou um banho pra gente ir lá em Italkaya Aí essa, esse condomínio aqui é muito bonitinho né, olha que top Aí antes de nós irmos em Italkaya, eu tenho que ir comprar água Ali na, ali perto do Minha Casa Minha Vida Então, aqui ó, garrafão Deixa o garrafão aqui dentro aqui, vamos lá Aí vocês vão me perguntar, pô André, por que que você compra água tão longe, lá na estrada de Taipuaçu É porque o galão lá, custa 5 reais A média do preço do galão, do galão por aqui, onde eu moro, nessa região aqui, custa 8 Se eu comprar 2, eu economizo 6 Ou seja, eu economizo 1 galão a cada compra Então vale a pena, vamos lá Então vamos lá, aí são meio dia Meio dia e 47 32 graus Avenida 2, essa aqui é a Avenida 2 Conhecida também como Avenida Jardel Filho E a gente vai ali pra pegar a direita ali na rua 1 Aí, fica vazio porque a praia tá cheia Vou pegar aqui a direita aqui, esse sinal aqui demora pra caramba São 4 sinais aqui, né, cada um abre individualmente Vamos lá, a placa aí, ó Recanto Eu tô praia de Taipuaçu, Inuã, Rio de Janeiro Mas já tô aqui no final, no começo da rua 1, né A pedra de Taucaia aí Quando a gente for lá em Taucaia, vou passar por um caminho ali Aonde que é a subida pra você ir lá no Pico da Pedra A montanha Caraca, é muito grande, né Muito gigantona Mas aqui a gente vai pegar pra direita Vou mostrar pra vocês, onde eu compro a 5 reais o garrafão Vou pegar pra direita aqui, ó Essa aqui é a estrada de Taipuaçu Tá vendo? Vamos nessa Ali na frente, ali Tem a igreja católica aqui, ó Nossa Senhora de Fátima, tá vendo? Passar ali Olha, aqui já conhece, né Tá cansado de conhecer Mas esses vídeos geralmente é mais pras pessoas que não conhecem Ali na frente, ali, aqui tem a entrada do Do Minha Casa Minha Vida Ali o condomínio, né E é logo na próxima rua Depois da entrada do Minha Casa Minha Vida E olha a pedra aí, de Taucaia Gigante Ponente Ali onde o carro entrou ali É a entrada do Minha Casa Minha Vida Aqui tem um lugarzinho aqui que eles vendem Frango, tá vendo? Olha, fica cheio A entrada do Minha Casa Minha Vida E ali na frente, ali onde eu compro É um depósito de bebida Distribuidor, né No caso, né Eu acho que vale a pena, né Vou fazer esse percurso aqui É pequeno Eu vim ali, boto gasolina no carro E compro água aqui A cinco reais O garrafão Olha aí, ó Depósito de bebidas RV Sempre cheio Vamos comprar lá Olha a vista que tem aqui A pedra de Taucaia É muito grande, né Se liga Olha isso Olha a costa tão Gigante Aí é um dos lagos Você já quase não vê a montanha, né É muita planície Aí que maneiro A galera ali de parapente Deve ter voado lá de cima Logo agora que eu tava filmando Na moral, né Pô, isso eu acho sensacional Agora é bom Bora pra casa Almoçar pra gente ir lá em Taucaia Aí, as águas aí Cinco conto cada uma Cada garrafão Dez reais Em lugar que você paga oito Na mesma água Na mesma marca Então pra mim vale a pena Cada vez que eu venho comprar Comprar dois Se você tiver três garrafões Garrafões, né Você comprar os três Sai mais vantagem ainda, né Você vai economizar nove reais Então Super Super vale a pena Agora parar aqui no posto golfinho aqui Vou botar um dinheiro aqui de gasolina Aqui, ó Aqui é o lugar que tem a gasolina mais barata Aqui de Taipuassu Ao litro aqui Tanto da aditivada Quanto da comum Tá custando cinco e trinta e nove E aqui também Se vocês não sabem É o único lugar Pelo menos que eu conheço É que tem a calibrador aqui Em Taipuassu Ó a fila do calibrador aí Algumas pessoas Ficam Tem umas lendas sobre esse posto aqui Mas Tem um usado aqui E tá de boa Um Guaradi De estômago Cheio Agora vamos Vamos lá Vamos lá Vamos em Calcaia Vamos passar lá pela Orla Como é que tá? Já que o O início do vídeo aí Foi bem curto Bora lá Mas já chegando aqui na Na Orla Aqui tava cheio de carro Já não tá mais Será que o vento espantou a galera Da praia? Tá ventando Assim Não tá aquele vento Absurdo Mas tá ventando O pessoal só tirou os carros daqui mesmo Porque Tinha uma equipe aí Multando E Cobrando o estacionamento da galera aqui Acho que só tiraram Só tiraram o carro dali mesmo Quantidade de carro estacionado aqui Pra quem acompanha aí o canal Ou as minhas outras redes sociais Vê que Geralmente Sempre vazio aqui Olha o pessoal rebocando o carro aí Provavelmente é o seguro Bandeirão do Vasco Hoje é dia de De jogo Show de bola Vamos nessa Cara Esse barzinho aí só toca chama Ali Vamos até lá na Avenida 1 Aí de lá a gente vai pra Itaucaya Pra fazenda Itaucaya Que é atrás da pedra de Itaucaya Que eu tava mostrando ainda agora Aí aqui como sempre Cheio né Aí abriu mais um barzinho aqui ó Maktube Bandeirinho né Agora vamos ó Vamos lá no nosso destino final Pegar aqui a Avenida 1 e seguir Aí quem viu o vídeo anterior O vídeo anterior é sobre o carnaval Caraca Teve um dia que Aquele pedacinho ali da rua 1 Onde eu mostrei Tava Impossível até de caminhar Tipo De tão cheio que tava Foi no dia do Do tromba nervosa O bloco Muito cheio mesmo Vamos lá Vamos lá Passar pela uma rota alternativa Onde tem a estrada de chão É Pra mostrar o acesso Da trilha Da pedra de Itaucaya É É Bastante movimento aqui na Avenida 1 Mais conhecida também como Avenida Zumbi dos Palmares Né Incrivelmente Movimentada Shopping Shoppingzinho Mercadinho aqui ó Que também é uma espécie de mercado E Distribuidor de bebida É novo aquele ali Vamos lá Vamos passar Ali pelo centro do barroco ali Aí como é um dia de sol né Centro do barroco vazio né Mas isso é Isso é normal aí Em todo lugar de cidade praia Até cabo frio Quando tá com Um solzão Vai todo mundo pra praia E a cidade fica vazia Se bem que aqui Cabo frio É muito mal que isso aqui né Tá vazio Olha a pracinha Ninguém Vamos lá Vamos pegar aqui pra direita Aqui E na sentido A Itaucaya O bandeirão Tá ventando legal hoje Você vê a bandeira em Framulano Legal Nesse posto aqui Abriu um bobs ali ó Geralmente vive cheio Hoje tá vazio Porque O motivo vocês sabem né É A praia Tá dando praia hoje Olha lá A lateral do Do morro de Itaucaya A gente já viu ele Lá do pé dele A gente já viu ele Da praia agora Agora a gente tá vendo A lateral dele Nossa aqui novamente A estrada de Itaucuaçu né Isso aqui se eu seguir ela direto Eu vou sair lá E no ano Vamos lá Vamos nessa Fazia Vou passar pela estrada De chão Logo do lado Do morro mesmo Do morro não Da montanha né Aquilo ali não é nem morro Mas é a montanha Aqui ó A gente já tá passando Um lugar chamado Rincão Mimoso É mole Já é uma espécie de Itaucaya Valley É área rural né Aqui da Do distrito De Itaipuaçu Frambonha Tudo florido Bonito demais né Esse contato com a natureza É sensacional Vamos nessa Pracinha aqui ó Do rincão Mimoso Isso aqui é caminho Também Aqui é contramão De você entrar Terei que entrar Naquela ali Nessa segunda aqui Aí seguir direto Ali que eu saio Lá na fazenda Geralmente é o caminho Melhor né Porque é asfaltado Mas fazer um caminho Pela estrada de chão Mismo Só pra passar lá Na entrada de Itaucaya Itaucaya não A subida da Da pedra de Itaucaya Me enganei A entrada de Itaucaya É aquela ali Várias entradas Na verdade Vamos embora Vamos nessa Se eu não me engano Tem essa entrada aqui A esquerda É Sem ser essa A próxima à esquerda Ali embaixo Ali ó A outra Outra montanha Lá no fundo Aqui é a formação Rochosa Aqui ó É muito interessante né Que eu Eu achava Quando eu me mudei Para Cabo Frio Eu estranhava Não ter montanha Aí Estou de volta Ao ambiente Que eu Fui criado Vamos lá A gente vai entrar aqui ó Ó E aqui ó Pegar essa estradinha aqui A pedra de Itaucaya Ali ó Subida Agora vamos nessa Aí dei sorte Passaram máquina aqui ó A gente vai direto aqui Aqui tem alguns lugares que ainda não é asfaltado né Lembra muito Saquarema Saquarema também tem essa mistura de lugar urbanizado Lugar não urbanizado Isso é legal Aqui geralmente Nessas áreas rurais É muito São muitos sítios né Olha o tamanho do sítio Tá vendo Na maioria é tudo sítio Terrenos grandes né Antigamente A terra aqui muito barata né Olha a casa aqui ó Que o cara fez Suspensa É uma bandeira do Fluminense É uma bandeira do Brasil Vamos continuar A subida da trilha É logo ali na frente É fácil No inverno vou tentar subir Né Uma galera Porque fazer trilha sozinha é uma furada né Essa aqui é o início da subida da Da pedra Mostraria pra vocês ali Aí tem um Uma placa aqui né Aí trilha Da pedra De tal caia O início ali Provavelmente deva ser guiada né Tem uns troncos ali Pra não deixar ninguém Subir de carro né Provavelmente deve ter um pedaço Que deva dar pra fazer isso E olha as informações aqui ó A extensão São 1210 metros Altitude máxima São 390 metros de altura Dificuldade leve Superior Dá pra fazer O percurso É uma hora e 30 minutos De caminhada Aos atrativos aqui Isso aqui é muito interessante ó E é isso Aqui ó A trilha aqui é o início Onde nós estamos É uma trilha reta ó Pelo que me parece E o cume Chegada Muito top Então Um dia Você vai ver um vídeo Sobre A subida Se inscreve aí no canal Se você não é inscrito E eu tenho caminhado E eu tenho caminhado Feito atividade física Pra fazer esse tipo de conteúdo Do jeito que eu tava Eu não conseguiria subir Tava difícil até de De andar de uma esquina pra outra Agora eu já tô melhorando Aí logo depois ali Da subida Da pedra Já tem o calçamento Aqui de Do bairro Aí eles colocaram Essas pedrinhas de concreto Estão urbanizando Estão urbanizando Esse bairro de Ita... É um distrito também né Talcaia Valley Se não me engano Ou é um bairro Distrito aí Taipuaçu Isso sempre me confunde muito né Porque Taipuaçu é o distrito Não é o bairro Aí tem os bairros Jardim Atlântico Oeste Central Leste São Bento da Lagoa Recanto Isso aí faz tudo parte De Taipuaçu É... Acho que é isso Vamos lá na fazenda E talcaia Onde tá acontecendo O evento E como eu falei né Aqui é uma área de sítios né Os terrenos aqui Eles são bem maiores Tá vendo Vamos lá Vambora Aí a traseira da pedra aí Tá vendo Parte de trás Olha só que contato com a natureza Dessa rua aqui Que é daqui Na parte de trás Agora vamos lá Vamos lá na fazenda É... Aqui em talcaia Geralmente acontece em dois eventos Esse aqui é o Curto Itaucaia O evento maior É o Expo Itaucaia Que é o que tem show E... Mostrei aí também Foi um vídeo Que eu vim com Até com a minha filha Camila Recomendo Fica de olho aí na... Na InterTV Se você for da região dos lagos Sobre Expo Itaucaia Muito bom Muito bom Agora vamos lá na fazenda Aí essa vista aqui É sensacional né Aí tá cheio de carros aí Bastante gente E... Caraca Essa vista aqui É praticamente original né Desde a época da... Da criação dessa fazenda aí Que é a centenária Histórica Nacional É uma fazenda histórica Olha aí Esse é o evento Curto Itaucaia Viva um dia especial em Itaucaia Valley Aí lá dentro tem um restaurante Já mostrei aí também Muito maneiro Isso aqui é um evento cultural Gastronômico Pra você Curtir O dia né Passar o domingo aqui na... Num lugar histórico Com comida boa Música Pelo que eu tô escutando daqui E... Olha aí Que lindo O lugar lindo Espetacular Top demais O pessoal também tá fazendo City Tour City Tour gratuito Bastante gente Maneiro Isso aqui é um evento Muito família né Geralmente As famílias juntam E vem Tem um arroz E tem Bastante feirinha Tem feirinha né Vai aqui Vamos lá Aí a cidade Ela também tem um aplicativo Turístico Tá vendo Baixa o aplicativo Maricá Oficial Que eu vou filmar aqui O código QR Vocês dão pausa aí Na televisão aí Onde vocês estiverem E escaneiam ele aí Valeu Aqui já estamos na lateral Da sede Olha a feirinha Montaram aqui Das pessoas que Trabalham com comércio Desse tipo de produto aqui Maneiro né Ele tem uma piscina ali Olha que maneiro Legal demais Ou seja É um evento bem interessante De vir E Ele acontece Se eu não me engano De dois em dois meses Vale a pena Agendar aí E vir Pode vir aqui Almoçar Começa às dez da manhã Já são Duas e pouca da tarde Quase três horas E aqui tem um restaurante Olha Olha aí A piscina Galera ele tomando banho De piscina Muito legal Olha aí Piscina da fazenda Não é da época Da fazenda Com certeza Baneiro O restaurante ali dentro Provavelmente Isso aí era um lugar de trabalho Aqui da fazenda Ai que climazinho gostoso Aqui na sombra Aqui na parte de trás Aqui da fazenda Agora a gente entende Porque antigamente Tinha aquelas pessoas Que Viviam aí Cem anos Tranquilamente Paz Paz danada Acho que é a paz Paz é o segredo Agora eu vou voltar Lá pra frente Pra ver se eu consigo Descolar Um City tour Daquele Que tá rolando Lá fora Lá pra gente gravar É Tem um vídeo Mais antigo aí Foi da Da Expo Itaucaya Procurei Aí tem Essa parte de dentro Aqui Tem a Eu entrei dentro Da fazenda Também Dentro da sede Lá tem essas partes Aí todinha Tá aí Os vídeos antigos Tem até foto Dessa sede Um detalhe Que a gente não pode Deixar de passar Deixar passar batido Olha como é que as paredes Me faz bem Me faz bem É Mandar um abraço Pra Lívia A gatinha Do casal Que veio até mim Se eu não me engano Na semana passada Lá no Na praça dos gaviões Beijo Beijo pra você E Vitor Miguel Também Que é o filho Da Cris Que ia ficar Ligadão aí No canal Também Um abraço Vitor Fica com Deus Vamos nessa Vamos continuar Aqui com o vídeo Já que O carro do City Tour Não tá aqui Custa nada Vamos entrar ali De novo Ali na sede Aqui ó Vamos lá Aí passando aqui Nessa ruazinha Antiga aqui Isso aqui dá uma sensação Parece que você voltou No tempo E com essa vista aí Da fazenda É uma imersão Com certeza Isso aqui É uma imersão No passado Não tão recente Assim Pelo menos De 100 anos Atrás E Ali em cima Ali Na sede Ela é uma espécie De De museu Uma espécie De amostra Definitiva De algumas situações Que Ocorreram aqui Aí Show de bola Subidinha bem ali Vamos lá Ali aqui Era uma espécie De sacada Você Admirar a beleza Aqui do lugar Maneiro né Espécie de um banquinho Feito de De concreto Bonito pra caramba Escadaria Feita de pedra Pedra E aqui é um Museu Aqui é a exposição permanente Caminhos de Darwin O Darwin Ele ficou hospedado Nessa fazenda Quando ele esteve no Brasil Alça de pedras Ó Madeira Petrificada Como é que é uma madeira petrificada Maneiro Chapa de água Até cristais Maneiro Eu aconselho Que vocês venham Venham aqui Que é uma espécie de aula De história Que você vai ter Ao vivo Fazendo aí Fazenda de talcaia A capela Que é aqui do lado Isso aí Show de bola Aí você acordava de manhã Você acordava de manhã Na fazenda Você vinha aqui Você abria a janela Se deparava com Essa beleza aí Que devia ser Cem vezes mais bonito Do que é hoje Hoje ainda Já tem casa Aqui do lado Já é um bairro Não é o restante Da fazenda Aqui Bem grande Olha o teto De telha Esse forro aqui Uma pintura Em relevo Da fazenda Em relevo Bonito demais E é isso aí Show de bola Que é uma cozinha Já modernizada Provavelmente já Teve alguém morando aqui No passado recente Caramba O cara no restaurante Tá tocando Perjan Vamos lá ver Banda ao vivo Se liga Perjan Ao vivo E é isso aí E é isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Pô, tava falando com um rapaz aqui que tá nesse outro carro aqui atrás do carro da guarda municipal O cara falou que são cinco passeios, se eu não me engano, de city tour São três de manhã e dois da tarde, o último saiu duas horas O último era aquele que eu mostrei, mosquei, mosquei feio Mas pelo menos a gente curtiu mais esse evento aqui nesse lugar incrível E se você que mora na região ou você mora em Cabo Frio Pô, vale a pena você dar uma esticada até aqui e curtir Caramba, meu cabelo, Belo Liso é horrível Curtir esse evento aqui E o... Esse aqui é o Curto Itaucaia E tem o Expo Itaucaia O Expo Itaucaia a estrutura é maior Tem shows, tem tudo, fica de olho Geralmente acontece de dois em dois meses o Curto Itaucaia E se eu não me engano é uma vez por ano o Expo Itaucaia Os dois são show de bola Família Valeu Finalizar esse vídeo por aqui, até o próximo vídeo Tamo junto O próximo vídeo sempre vem, não sei quando Não sei sobre o que, mas ele vai vir E se você chegou aqui até o final Não se esquece aí de se inscrever no canal Ativar o sininho para receber vídeos novos E deixar aquele like aí Valeu Compartilha esse vídeo Se você acha que alguém ficaria interessado em assistir Fui Tchau